No fim da noite da última sexta-feira, um menor de 15 anos foi apreendido após vizinhos da residência onde ele estava desmanchando uma motocicleta o denunciarem à polícia militar. A gente realizou a abordagem no cidadão, estava com uma, aliás, nas proximidades de uma residência ali no Baio São José, a gente verificou que havia uma moto furtada alguns dias atrás. Posteriormente a gente realizou uma entrevista separada com o conduzido e ele nos levou a um outro endereço onde a gente encontrou outra moto furtada e mais alguns objetos roubados. Dentre eles, alguns objetos pertencentes à loja Território Modas. Nesse sentido, vamos caminhar o cidadão para a Polícia Civil e para a Providência. Junto com o suspeito foram encontrados objetos como aparelho de som, bonés, sementes de maconha, entre outros. Quanto às motos, a suspeita é que elas estejam sendo repassadas para um receptador. Porém, os envolvidos negam esta versão. Pelo que eles falaram lá, eles estavam desmontando a moto somente para retirar as peças delas e colocar em outras. A gente está percebendo que eles estão fazendo uma mesclagem de placas e de peças. Só que eu acho que é conversa furada. Deve estar passando para alguém. Só que a gente não conseguiu retirar essa informação ainda para quem eles estão repassando esses motocicletas. Já no outro dia, sábado, uma outra motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar. Porém, os ocupantes do veículo conseguiram fugir. De acordo com o cabo Luciano, um dos fugitivos seria o menor apreendido na cesta ou o irmão gêmeo dele. A gente tinha informações sobre o roubo dessa moto. O pessoal estava transitando com ela lá nos bairros da região do Verte em Primavera. Na rua Lúcia de Rodrigues, a guarnição deparou com eles. Ao perceber a presença da guarnição, tentaram empreender fuga. A guarnição fez acompanhamento até o bairro São José, onde eles abandonaram a motocicleta e entraram no mato. Foi identificado um dos ocupantes da motocicleta como sendo um dos irmãos lá, conhecido como gêmeo do crime. Eles empreenderam o fuga. Não foi você fazer a detenção deles nesse momento, mas a guarnição está em inteligência para fazer a prisão deles.